Oi gente, tudo bem com vocês amigos inscritos aqui do canal que eu amo? Hoje eu tô aqui de novo no mapa do burrito, o mapa que derrubou o Roblox. Brincadeira gente, é que todo mundo fala que foi esse mapa que derrubou. Gente, hoje nós vamos pegar a capa de novo, é uma segunda chance. O mapa tá dando uma segunda chance pra quem ainda não pegou esta capa, tá? Então a gente vai fazer aqui o caminho, eu vou ensinar pra vocês o caminho. Ele tá falando aqui gente, o Super Cauê vai levar a gente até o destino. Ele tá falando pra gente não pegar o milho, porque quando você pega o milho, você tem uma visão de cima. E você fica acho que 5 segundos, perdão, fora do jogo. Então, tente não pegar o milho. Você também precisa fugir das bruxas, dos lobisomens e de um bicho de palha que tem aqui. Porque senão você volta do início ou do último checkpoint que você pegou. Quando você pega o abacate, você tem como dar um super pulo. Pode tá bugado, tá gente? Esse super pulo também, porque eu já peguei o abacate e não super pulei nada. E com o super pulo você vê mais ou menos onde você tá, se você tá perto ou não, das bandeirinhas de festa junina. Porque quando você vê essas bandeirinhas, significa que você tá bem perto já, lá do meio, né? Que você tem que chegar no meio do labirinto pra poder pegar a sua capa. O caminho é bem facinho, olhe pela palha também que é transparente. E uma dica extra é, ande olhando pro chão que melhora o lag. Gente, porque pra quem não sabe, essa capa já deu no início do evento. E segundo o Roblox, né? Se você clicar lá no evento, você vai ver que o dia, a data de final do evento... Gente, morri. O lobisomens me matou. Vou voltar aqui do checkpoint. Então, gente, eu falei segunda chance de pegar essa capa. Inclusive, é essa capa aqui que o Super Cauê que tá levando, a gente tá usando. Porque essa capa já deu no primeiro dia do evento. Então, agora eles estão repetindo, né? Pela data lá, que tá informando no início do jogo. Tá informando que o evento terminou ontem, né? Que é um daqueles do Roblox. Mas hoje, quando foi hoje, a gente viu que repetiu a capa. Então, eu vim aqui pegar, porque eu não tinha pegado essa capa. Tá? Então, é só você clicar aqui em Free. Vai aparecer três itens. Você clica em Free. Pega o seu item de hoje. Vai aparecer o emblema concedido. E você já pegou a sua capa. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.